Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Porto Seguro, o fenômeno Porto Seguro, que foi em 2003 um sucesso de aprovações de cartões aqui no canal e agora uma mega novidade da Porto que ninguém imaginava que aconteceria. Aconteceu! E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Para quem me segue aqui no canal já há muitos anos, já quase oito anos aqui na plataforma do YouTube, agora no mês de junho, completando oito anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda. E você deve ter visto aqui no canal vários vídeos nossos sobre a Porto Seguro que eu estou aqui mostrando para vocês. E a Porto Seguro é um fenômeno de aprovação. Uma, porque a Porto é uma das maiores financeiras onde aprova limites bem altos, né? A galera gosta muito da Porto. Todo dia no canal tem lives aqui onde a galera mostra foi aprovado pelo Guilherme, pelo Flávio, pela Marça, R$ 70, R$ 90, R$ 100, R$ 120, R$ 200, R$ 250, R$ 500 mil de limite dos cartões da Porto, né? E a Porto Seguro, como vocês sabem, trabalha com vários cartões de crédito, sendo eles Internacional Gold, Platinum, Black e Visa Infinity. E também o Platinum Corporativo. No entanto, não é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar da novidade da Porto Seguro. A partir do mês de maio, agora, a Porto Seguro zerou o IOF. É isso que você está ouvindo. É exatamente assim. Os cartões Porto Seguro, a partir do mês de maio, é zero IOF. É o primeiro banco do país a tirar 100% o IOF do cartão de crédito. Isso faz com que o cartão da Porto cresça ainda mais para uso internacional. Vou mostrar para vocês como que funciona na prática e os benefícios que o cartão Porto Seguro tem a partir de agora, então. No nosso blog, nosso site, altarendablog.com.br, fomos a primeira plataforma a divulgar essa informação na íntegra, bem como as informações detalhadas dessa nova fase dos cartões Porto Bank. Se você viu alguma matéria depois da nossa, vocês sabem muito bem que foi nós que criamos essa matéria aqui para vocês. No dia 25 de abril, nós publicamos aqui, o Danilo, no caso, publicou para vocês essa matéria em primeiríssima mão, juntamente com nossos parceiros da Porto Bank, tá? A partir do dia 6 de maio, a Porto Bank está revolucionando o mercado brasileiro de cartões de crédito ao zerar o imposto sobre operações financeiras em todas as transações internacionais para clientes e corretores que aceitarem a oferta pelo aplicativo Porto. Vamos entender melhor essa novidade e como ela pode beneficiar você. De antemão, veja esse videozinho da Porto. A modalidade de cartões, o cashback do IOF é válido para todas as modalidades de cartões Porto Bank, Internacional, Gold, Platinum e Ultra. Eles dizem que o Ultra é o Black Infinity, tá? Queremos ser o melhor cartão para o consumidor e investimos continuamente em benefícios e comodidade para os nossos clientes. Ao oferecer antecipação do IOF zero, caminhamos na direção de sermos cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos para que aproveitem o movimento e vivam experiências únicas, explica Marcos Loução, CEO da Porto Bank. Além da isenção do IOF, os clientes Porto Bank podem desfrutar de diversos outros benefícios, né? Que é os benefícios do cartão, né? Assistência de viagem, programa de pontos Porto Plus, acesso à sala VIP, produção para compras, atendimento personalizado, oferta da segunda bandeira, né? Pela Porto Bank. E como aproveitar a isenção do IOF? Para aproveitar essa vantagem, é necessário realizar aceite pelo aplicativo Porto Bank. Importante ressaltar que a isenção do IOF é válida apenas para compras internacionais feitas para pessoas físicas, com limite em compras de até R$ 25 mil por bandeira. Comparação de custos, né? O spread hoje da Porto Bank é 5% e dos outros bancos pode chegar de 0% a 6%. O IOF é 4,8% para todos os bancos, na Porto Bank está zerado. Então isso quer dizer que você vai usar o cartão fora do país, só vai pagar o spread. E a Porto vai cobrar de você o IOF na fatura. No entanto, ela vai devolver para você em formato de cashback também na fatura. Ou seja, você vai comprar, vai ser cobrado IOF e eles vão te devolver em cashback na fatura para você. Vai isentar, tá? Então vai zerar ali, é cobra e isenta, tá certo? Outra coisa legal aqui é que você tem um valor, até R$ 25 mil você vai poder usar tranquilamente sem nenhum problema. Em cada bandeira, né? Master e Visa, tá? Se você ainda não é cliente Porto Bank, você pode aceitar aqui a solicitação, né? Através dos nossos parceiros, o Flávio ou o Guilherme. Telefone deles aqui para vocês solicitarem o cartão Porto Bank. De antemão, você vai precisar de aceitar a hora que estiver disponível, né? Por enquanto não está disponível, porque é só dia 5 de... só dia 6 de maio, né? Que vai estar disponível. Você vai poder clicar, então, no aplicativo. Vai ter uma opção para você aceitar essa oferta do IOF especial Porto Bank, tá? Aceitou, usou fora do país, você não vai pagar, então, o IOF mais. Somente o spread. Bem, como você sabe, os cartões Porto têm boas pontuações e bons benefícios, né? O Visa Infinite da Porto, ele te dá até 10 acessos ao Dragon Pass ou 10 acessos ao Prior Pass. E você também pode contratar até 3 cartões adicionais, cada um com 10 acessos cada. Então, no Visa Infinite, você pode ter até 40 acessos por ano nos lounges através do Dragon Pass ou nos lounges através do Prior Pass. Isso para o titular e os adicionais. E você pode compartilhar os acessos com convidados, caso queiram também, desses 10 acessos que você tem nos lounges Dragon Pass ou nos lounges Prior Pass, tá? Já no Mastercard Black, você tem 10 acessos no Lounge Key. Então, o Mastercard Black, você pode usar ilimitadas vezes na sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos e 10 acessos ao Lounge Key. Também 3 adicionais grátis que podem ser compartilhados com os convidados desses 10 acessos. Total de 40 acessos no Lounge Key, 40 acessos, então, no Visa Infinite. Total de 80 acessos, o total que você pode ter em todos, né? Com 3 adicionais no Black e 3 adicionais no Infinite. Teria essa quantidade de acessos aí. A pontuação do cartão pode chegar até 3,5 pontos. Mas antes disso, tem anuidade. Então, vamos entender um pouquinho. Antes de falar da pontuação, sobre a anuidade. Você pode desentar a anuidade do cartão, do Black Infinity, né? Através de gastos mensais ou investimentos. O valor da anuidade cheia é 12 parcelas de R$130,00 por mês. Ou, se você gastar aí, por exemplo, abaixo de R$10.000,00, você vai pagar o valor cheio de R$130,00. Mas se você gastar entre R$10.000,00 a R$19.999,99, você vai ganhar 50% de desconto. Vai pagar, então, só R$65,00. Se o valor for igual ou superior a R$20.000,00, isenta a anuidade 100%. Ou, a partir de R$100.000,00 em fundos de investimentos no Conquista, você tem aí a anuidade gratuita, enquanto o investimento, a partir de R$100.000,00, estiver ali disponível no Invest Conquista, tá? Da Porto Bank. Então, são as possibilidades de desentar a anuidade do Black e do Infinity dessa forma. Investar no R$20.000,00 ou mais. Ou investimento a partir de R$100.000,00 também na Porto Bank, tá? Para os cartões Black e Infinity, a pontuação funciona assim, tá? Para 2 pontos a cada dólar gasto em faturas, até R$9.999,99. Se você gastar acima desse valor, R$10.000,00 ou mais, é 2,2 pontos. E cartão Visa Infinity em compras internacionais, vai ser, então, 3,5 pontos, tá? Então, são 3 tipos de pontos. 2, 2 de 2 e 3,5. Então, bem simples, tá? O Mastercard Black e Visa Infinity. Abaixo de R$10.000,00, então, você vai ganhar 2 pontos a cada dólar gasto. A partir de R$10.000,00 ou mais, você vai ganhar 2,2 pontos. Compras internacionais, 3,5 pontos a cada dólar gasto. Os pontos do Black e Infinity nunca expiram, tá? Já no cartão Platinum, você tem a pontuação de 1,5. No cartão Gold, 1 ponto por dólar gasto. E a validade dos pontos Gold e Platinum 24 e 24 meses. E o Black e Infinity, os pontos nunca expiram. Portanto, tá aí essa novidade da Porto isentando o IOF pra vocês, junto às compras internacionais. Se torna agora um cartão legal e competitivo ao mercado, né? Que fora do Brasil, 3,5 pontos. Paga só o spread e tem a conversão aí do IOF em cashback na sua fatora. Ficou interessante agora o cartão da Porto, além dos benefícios de Salavip, do Dragon Pass, do Priority Pass, do Launch Key, né? Acaba sendo legal. E a segunda bandeira, você pode contratar também junto à Porto, né? Então, você pode isentar a anuidade também dos cartões Porto, tendo as duas bandeiras, utilizando uma das bandeiras aí e um gasto comum no cartão. Então, por exemplo, se tem o Mastercard Black, gastou R$10,00 e gastou R$20,00 no cartão Infinity, você isenta a anuidade dos dois cartões. Você pode ter as duas bandeiras da Porto, Black e Infinity, e pagando apenas uma anuidade ou não pagando nenhuma das anuidades, né? Então, acaba sendo interessante esses cartões da Porto. E o legal é ter os dois, Black e Infinity, pra ter todas as jogadas. Launch Key, Priority Pass e Dragon Pass. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Marlon Santos, um grande abraço. Anderson Rodrigues, um grande abraço. Vinícius Santos, um grande abraço. Lúcio Kleber, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho